Em muito mais do que a gente imagina, tem aço. Tem aço no abraço, no golaço, no traço. Aqui, nesse espaço, em todas essas palavras, tem aço. E onde tem aço, tem Usiminas. Há 57 anos, inovando quando o assunto são soluções para os desafios industriais do Brasil. Usiminas 57 anos. Tchau.